Fala pessoal, meu nome é Daniel, mais conhecido como Manezinho na Estrada, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Faz o seguinte galera, já deixa o like aí, se inscreve no canal e caso você queira comentar, isso me ajuda demais no engajamento e dá aquele incentivo pra eu continuar gravando pra vocês, beleza? Bom, muitos sabem aí que eu estou a caminho de mais uma jornada, onde eu vou percorrer de Florianópolis a Ushuaia, a última cidade da Argentina, Terra do Fogo. E como muitos sabem aí, esse caminho é extremamente difícil, então eu estou me organizando bem. Estou aprendendo aí com os erros que eu cometi na minha última viagem, que pra quem não assistiu, viagem rodando o Brasil, eu fiz 16 estados, foram 9 mil quilômetros, uma viagem incrível. E agora faltando apenas uma semana para minha grande viagem rumo ao Ushuaia, eu estou terminando de me organizar e vendo algumas coisas que eu errei em relação ao Projeto Brasil e agora que eu estou ajeitando pra sair, fazendo algumas modificações, acrescentando, claro, as coisas que eu senti que faltou na minha viagem. E bom, essa dica vai ser importantíssima pra quem está planejando a sua primeira cicloviagem ou até mesmo quem está na estrada e algumas coisas eu só fui perceber muito tempo depois. Então pode ser que sirva pra você, fechou? Bora pro vídeo? E aqui é onde eu estou deixando minhas coisas. Eu vou começar com vocês aí pelo básico, tá galera? E eu vou dividir por tópicos, beleza? Ó, o que é realmente necessário levar para uma cicloviagem. Começar pelo necessário, aquilo que não pode faltar em qualquer cicloviagem. Principalmente viagens maiores, beleza? Então aqui está minha caixa de ferramentas, onde eu estou colocando todas as peças, ferramentas, enfim. Tudo que eu vou estar prezando aqui pra reposição, importante galera, é ter as peças que são difíceis de encontrar nos lugares que você não vai encontrar pro seu tipo de bike. Cara, cada bicicleta tem seu tipo, é a gancheira. Essa pecinha minúscula aqui, você dificilmente vai encontrar numa loja. Porque é necessário pra cada tipo de bicicleta uma gancheira. Fiquem até o final desse vídeo aqui, que eu deixei uma dica bônus. E cara, pode realmente salvar a tua viagem. Agora eu vou falar um pouco pra vocês sobre meus equipamentos eletrônicos. Isso vai depender muito do lugar onde você for, se você vai passar muito tempo isolado, enfim. Essa é uma coisa que eu acho necessário por conta do meu trabalho, que eu gravo vídeo pra vocês. Então eu preciso ter bastante bateria. Aqui tem uma placa solar, ela garante aí, tá abastecendo 20.000 amperes em 4 horas, dependendo aí, claro, do sol. Eu tenho 3 porre-banks de 20.000 amperes cada. Lembrando que ao longo do tempo eles vão viciando, então eu acho que eu ainda tenho aqui uns 40.000, de repente. 40.000, 30.000 no mínimo. Esse aqui eu acho totalmente indispensável, pelo menos pra mim. Material de divulgação, bateria reserva de câmera e uma caixinha de som. Não é algo totalmente indispensável, mas, cara, pro psicológico ajuda demais quando tá numa reta ou estradas muito vazias. Enfim, ajuda bastante no psicológico. Nesse excesso, eu deixei separado aqui tudo que eu vou precisar pra tomar banho. Eu já deixo numa bolsa separadinha, porque na hora de ir no chuveiro e tal, eu vou levar só esse aqui. Eu tô com essas bolsinhas aqui, que são de plástico, são impermeáveis. Claro que tem a parte do zíper aqui, que tem que ter um certo cuidado pra não molhar. Mas, enfim, protege bastante, né? E, às vezes, no banheiro não tem onde deixar e tal, e acaba molhando. Aqui é outra parte da necessaire, pra escovar o dente. E também, um lavador de roupa líquido. Que o que muita gente só vai pensar depois de estar na estrada, é que vai ser necessário estar lavando roupa. Eu utilizava sabão, mas o sabão acabava meio que apodecendo dentro da minha bagagem, fica naquele mau cheiro, então eu decidi estar optando por esse líquido aqui. Ele tem a válvulazinha, que dá pra fechar perfeitamente, então não tem perigo de vazar também. A parte da cozinha, né? Aqui são o meu fogareiro. Eu tô utilizando agora o fogareiro a gás. Por mais que ele seja um pouco caro, mas eu creio que vai facilitar aí. Até porque a gente chega muito cansado, quer fazer a comida. E o fogareiro a álcool, ele demora muito pra fazer e tal. Ainda mais se tiver vento, que vai atrapalhar muito a função dele. Aqui eu deixei detergente. Eu comprei um também com um fechozinho, pra eu conseguir enroscar e não ficar vazando. Porque aqueles detergentes caseiros, normais, né? Que a gente utiliza, não tem essa válvula, né? Ele não fecha totalmente, não veda. Então, eu consegui esse aqui um pouquinho mais caro, mas eu vou repondo ele com o mais barato. E aqui tá minha farmácia. Todos os remédios que eu utilizo. É importante aí você verificar o que você utiliza, né? Mas ter uma gás e coisas pra emergência é importante. Band-aid e tudo mais. Algum remédio pra dor de garganta, coisas extremas. Principalmente pra febre, que é horrível quando dá. E pode ser perigoso também ficar muito tempo com febre. Então, fica a dica aí, deixa o básico na sua bolsa. Que um dia você pode estar precisando. Como eu precisei lá em Goiás. Então, é importantíssimo. Lembrando que tem sua relatividade, né? Cada um sabe o que precisa mais, o que precisa menos. Enfim, eu tô mostrando aqui o básico. O necessário do necessário pra se viver numa estrada. Alimentação. Eu vou dar uma mudada. Eu tô elaborando ainda algumas coisas. Mas o que eu costumava fazer muito era o arroz com lentilha e ovos. Eu vou estar utilizando o macarrão. E talvez eu vou fazer com ovos ou sardinha. Mas depende muito do valor, né? Esse aqui tem um cozinhamento muito demorado. Apesar que ele dá muita sustância, né? A lentilha. Praticamente a mesma essência do feijão. Então, é importantíssimo a gente manter uma alimentação bem balanceada. E com os nutrientes necessários pra gente estar repondo todo o gasto calórico. E todas as vitaminas que a gente vai perdendo. Eu sei que muita gente sai pra viajar sem muito orçamento. Sem muita grana. E com a experiência que eu tive, eu aprendi como economizar. Em quais setores eu devo estar economizando na estrada? Onde que eu tenho que investir mais? Quais equipamentos levar um pouco mais caros? Então, eu vou estar falando pra vocês aí. Pra não passar perrengue. E talvez não ter que gastar mais. Porque comprou alguma coisa e não foi tão útil. E ter que trocar. Por onde economizar? Onde que dá pra gastar menos? Dá pra baratear um pouco a viagem? O fogareiro. Hoje eu tenho o fogareiro a gás. Mas o fogareiro a álcool. Ele é muito mais econômico. Pelo preço do álcool, né? Vai em qualquer posto de gasolina. E o ciclo viajante geralmente consegue pegar uma garrafinha de 600ml. Por ali 3, 4 reais. Depende o litro do álcool, né? Mas na minha viagem, eu lembro que eu gastei no máximo ali 6 reais. E isso, claro, dependendo da localidade onde você for viajar. Mas dá pra economizar em equipamentos de camping. Tirando a barraca ali, o saco de dormir, o isolante térmico. Dá pra baratear um pouco. Comprar aqueles mais simples. E vai servir muito bem. Ainda mais na região do Brasil. A região norte, nordeste. As regiões mais quentes. Onde não são necessários equipamentos. Com aquela necessidade de baixas temperaturas. No Brasil aí, no máximo que você vai pegar lá pra cima. 15 graus, 15 graus não. Porque, pô, tô viajando uns 22, eu acho que 23. No máximo do máximo. Enfim. Aí, o que vai atender você bem é um saco de dormir de 15 graus ali. É confortável. Que vai ser bem barato. E vai fazer você economizar. Alimentação durante a viagem. É um dos fatores que dá pra economizar bem. Claro, fazendo comida, não que a pessoa vá comer pouco. Mas que a pessoa vá comprar o essencial ali pra tá vivendo. Pra tá se alimentando bem. O arroz, a lentilha, os ovos. Deixando de comer muitas vezes em restaurante. Ou comendo aquele lanchinho. Enfim. Dá pra economizar bem comendo certo. Deixando de comer aquelas besteirinhas que a gente gosta de vez em quando, né? Por último, mas não menos importante. O camping free. Pra quem vai fazer acampamentos. Dá pra economizar muito não pegando hotéis. Não pegando lugares caros. De vez em quando pegar um hostel. Ou até mesmo um camping que não seja free, né? Mas, esse lance de hospedagem dá pra economizar muito. É claro que pode dar um desgaste pra quem não tá acostumado, né? Eu mesmo, durante minha viagem rodando o Brasil. As oportunidades que eu tive de conseguir pegar um hostel. Ou algum cantinho assim, eu peguei. Mas, é outro quesito que dá pra economizar bem. Os alforges, pessoal. Bom. Os alforges eu já comprei vários. Já tive um monte de alforges. Eu acho que mais de 5 alforges. Enfim. É uma coisa que eu quebrei muito a cara. Porque eu sempre tentava estar economizando. Mas é algo que você vai utilizar muito. E pra quem tem o interesse de comprar alforges. Porque se for fazer, sai muito mais barato. E fica ótimo também. Aquela galera que anda com aqueles baldes. Fica muito excelente. Eu nunca vi alguém falando mal. Reclamando desses alforges caseiros. Fica muito excelente. Mas quem tem interesse de comprar. Eu sugiro procurar bem um alforge. Que não dê defeitos. Que não rasgue. Um alforge realmente bom. Que não dá pra economizar. Mas apesar disso. A Liber Bike está chegando especialmente para nós. Cicloviajantes. Que querem desbravar o mundo de bicicleta. É uma loja de cicloturistas. Feito para cicloturistas. Que atende a real necessidade. De quem quer desbravar o mundo. Então você acessando. No meu link aqui embaixo. Você vai poder ver peças. Alforges. Enfim. Acessórios. Que você pode estar utilizando. Na sua viagem. É uma loja que vai abranger. Todo tipo de peças. Equipamentos. Desde barracas. Até peças de bicicleta. Tudo que você precisar. E pensar. Em cicloturismo. Vai ter lá na Liber Bike. É uma loja que está começando agora. E está apoiando o manezinho. Nessa saga. Rumo ao Schmeier. Quem puder acesse. Confira. Já faça seu cadastro lá. Nem quem não for comprar nada. Mas já deixa o cadastro. E caso você precise de algo. Pode falar comigo lá no direct. Eu vou deixar meu Instagram aqui. Que a gente pode te atender. Da melhor forma possível. E para você adquirir o melhor preço. Liber Bike. Junto com o manezinho. Até o Schmeier. Uou. E eu apresento para vocês. O Oforges disponível lá na Liber Bike. Bom. Ele tem capacidade para 18 litros. E é o que eu vou estar utilizando. Para a viagem. Rumo ao Schmeier. Esse Oforges aqui. Ele é muito bom. O tecido dele. É muito. É. Cara. Muito resistente. E ele é totalmente permeável. Ele tem uma mega facilidade. Que é esse encaixe aqui. Que vai ficar no bagageiro. Ele é muito prático. Para tirar. E colocar na bike. Ele tem esse suporte aqui embaixo também. Que não permite que ele fique balançando. Durante a sua. Sua pedalada. Muito bom. Muito resistente. E cabe muita coisa galera. Vocês não tem ideia. É um Oforges totalmente estruturado. E bem feito. O acabamento dele é perfeito. Aqui as costuras não tem como se desfazer. Tem também. Aqui na lateral. Esse refletor. Para caso você pedale a noite. É ser visto com mais facilidade. Ele tem disponível em várias cores. E eu super recomendo pessoal. Esse aqui é um Oforges realmente dos sonhos. Que cara. Eu sempre quis adquirir. E graças a Liberbike. Que vem apoiando aí. Eu consegui velho. Então. Vai lá. Dá uma olhadinha aqui no site. Ou você olhando com o link do Marezinho. Tem um mega desconto lá. E além dos Oforges. É sempre importante dar uma atenção. Muito importante. Para os reforços do bagageiro. Bom. O Paulo Bike. Que é parceiro também do Marezinho. Fez uma manutenção incrível na minha bicicleta. E também. Reforçou meus bagageiros. Porque a gente acaba pegando muita tremidação na estrada. E faz com que mexa toda a nossa estrutura da bicicleta. E isso pode danificar muito o bagageiro. E é tudo que a gente não quer. Porque a gente precisa deles cara. As peças da bicicleta. São algo extremamente importante. Que você tem que adquirir com uma certa qualidade. Claro que a gente não vai pegar peças. Que profissionais usam para a competição. Mas ali. O mínimo aceitável. Para a gente começar uma viagem. Peças importantes. Eu gosto muito da Shimano. Não tem nada contra a SRAM. Mas eu prefiro a Shimano. Eu creio que uma opção ali. É um turning. Que é o início do Shimano. Já é uma ótima opção para estar começando. E eu gosto pessoalmente disso aí. Com a bike bem zerada. Toda revisada. Ver se não tem algum desgaste. Ou qualquer coisa do tipo. Isso vai evitar que você fique na mão. Fique na estrada. Numa situação não tão boa. E faz a pessoa querendo ou não desanimar. De viajar assim. Então é isso pessoal. No próximo vídeo. Eu vou estar falando sobre a minha bicicleta. Todos os detalhes. De como ficou. O reforço que eu falei para vocês. Mais alguns detalhes. Que o Paulo andou mexendo. E cara. Eu vou dar um spoiler aqui. Ficou incrível. Eu não esperava que a bike fosse ficar tudo isso. Eu estou muito seguro para sair com ela. Eu vou comentar com vocês peça por peça. E também pedir a opinião de vocês. Caso vocês tenham alguma sugestão. O que eu posso estar fazendo para melhorar. Muito obrigado galera. Tamo junto. O Manezinho vai ficando por aqui. Valeu. Rumo ao Chuaia. Tamo junto. Tudo.